E salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje vou trazer vídeo atualizado aqui de muito tempo atrás de como você está recuperando arquivos escolhidos do telegram, beleza? Ou seja, você do nada vai tá xeretando aí, vasculhando alguma coisa no telegram você do nada se expõe, né? Aí não tem como de jeito nenhum recuperar nesse momento. Mas a partir do momento que você vai vendo esse vídeo aqui, né? Você procurou por exclusão no YouTube e caiu aqui. Provavelmente agora você vai ter agora cuidado, né? Na hora de você excluir o arquivo ou a pessoa excluir, né? Uma pessoa excluir para todos. Então, sem root. Então vamos lá, se mais de menos. Vamos entrar no Instagram. Só tô com o Instagram na cabeça. Se quiser me seguir, segue aí que o link tá na descrição. Vamos para o telegram. Vamos abrir o telegram, beleza? Beleza? Abrimos o telegram que tá carregando. Agora a gente vai aqui nesses três riscos aqui. Peço atenção. Vocês veem aqui nesses três riscos. Vem mensagens salvas. E vocês estão vendo aqui, ó. Veja só sua nuvem de armazenamento. Ou seja, salve mensagens aqui ao encaminharem. Também não encaminharem. Salve mídias e arquivos aqui. Acesse de qualquer dispositivo. Use a busca para encontrar as coisas. Então é isso. Você vai recuperar. Como eu falei aí no começo. Vídeos, fotos e a imagem, né? E áudios e documentos. Então, para você fazer isso. Você vem aqui, ó. Nesse clipe. Você vem aqui em arquivos. 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 Você vem aqui em telegram. Você vem aqui em áudio. Se quiser salvar áudio aqui, ó. Você clica, ó. E manda. Pronto, mandou. Agora você vem aqui em clipe de novo. Você vem aqui em arquivos. Telegram. Documentos. Você pega aqui em PDF. E manda. Pronto, mandou. E você também faz com imagens. Aqui em arquivos. Telegram. Imagens. Pega qualquer uma aqui, ó. Pronto. E vídeo. Tá indo aqui, ó. Tá indo aqui. Tá salvando aqui. Então, ó. Na medida que uma pessoa for mandando pra você e ela escolher pra todos, você antes faz isso. Você salva na nuvem. Você salva na nuvem. E você vai ver esses arquivos que foram deletados por ela. Ou por você mesmo. Por descuido. Aqui, ó. Infelizmente, ainda não dá pra ver mensagens de texto. Mas arquivos apagados sim. Então, você sai aqui, ó. No começo. E vocês estão vendo aqui, ó. Mensagens salvas. Aí você clica e tá aí. Os arquivos salvas. Se vocês quiserem colocar no toro, é só você fixar. Beleza? Aí fixou. E tá aí salvo. E vocês não vão se preocupar. Porque se você também trocar dispositivo... Opa! Se você trocar dispositivo vai ficar essas mensagens salvas. Porque você vai estar com o seu número. Beleza? Então, é isso aí. Se você tiver dúvidas, comente aqui abaixo. Diz sugestões, dúvidas, enfim. E se você gostou, vai deixando o like. Vai se inscrevendo. Ative as notificações. Pra perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Tchau, tchau.